Conheci, é claro, o Sport, que é um clube gigantesco, né, pela sua torcida também, e a estrutura ainda não conhecia, falei um pouco com o Jorginho antes, né, joguei com ele um pouco, me disse bastante coisas boas e cheguei aqui e me surpreendi mesmo assim, né, com a estrutura do Sport, com os profissionais que trabalham aqui, e tô bastante contente de estar aqui hoje, de poder representar esse clube grande, de poder ajudar. Chegar num clube novo, numa cidade nova, e não conhecer ninguém é um pouco diferente, né, então, ainda bem que conheço alguns já, eu joguei com o Jorginho e com o Renan, né, foram os dois companheiros que eu tive, mas já joguei contra vários jogadores aqui, né, no Campeonato Brasileiro, e ainda mais o Jorginho, por ser um cara brincalhão, então, né, consegue adaptar fácil ao grupo, e eu também vi que o grupo todo, é, são caras sensacionais assim, então, é muito fácil se adaptar aqui. Tô 100%, muito bem, é, acabou de acabar a minha temporada na Ucrânia, né, então, não perdi muito, tô há 20 dias só, sem trabalhar com o grupo, então, cheguei bem, me cuidei nas férias também, né, consegui aproveitar um pouco a família, e, e o Brasil também, né, agora tô de volta, e espero ser feliz de novo. Pode esperar um jogador com muita vontade de vencer dentro de campo, um jogador que trabalha muito, que não desiste, né, e não gosto aqui de falar de características, né, vou mostrar dentro de campo o meu melhor e tenho certeza que eu tenho talento pra isso. É muito difícil jogar contra aqui, né, já joguei contra aqui uma vez, é muito complicado, e agora tô a favor, espero que seja só alegria.